Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia, agora 2 horas e 11 minutos. Nós falamos ao vivo do plenário, passamos a transmitir neste momento reunião especial que vai debater proposições relacionadas à Covid-19. Vamos acompanhar o deputado Agostinho Patrus, que preside os trabalhos desta tarde. A palavra às deputadas e aos deputados inscritos, lembrando que cada parlamentar disporá de cinco minutos para seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior, com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior, por cinco minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados, presidente, eu gostaria primeiro de agradecer ao governo nessa implantação que está fazendo agora, senhor presidente, das torres de celular. O senhor presidente me pegou de surpresa agora, estou pegando aqui, os amigos de GCA, do Distrito de Machado de Minas, os amigos de Materlândia, onde agora vai virar realidade a telefonia celular. O governo de Minas, como era no passado, Minas comunica, ele agora está entregando essa semana todas as redes telefônicas, todas aquelas linkações que nós fizemos para essa parceria. Então, Minas agora vai comunicar mais e aí nós temos que parabenizar o governo. Senhor presidente, na última semana nós falamos sobre os clubes de futebol, sobre a volta ao futebol e eu gostaria de comunicar a todos os companheiros e companheiras que, mesmo todos colocando que teríamos que fazer uma reunião com ex-atletas, uma reunião com os clubes, eu acho que cada clube está preocupando com o seu maior patrimônio, porque são os seus jogadores, sua torcida, o seu cedo treinamento. Então, está na hora agora e eu comunico que o América Mineiro também, o nosso América, ele reuniu todos os seus médicos e está fazendo todo o estudo para a volta dos jogadores ao treino. Eu acho que nós temos sim que interferir, que fazer as leis, leis essas que podem ajudar, mas, sem dúvida nenhuma, cada clube vai ter essa possibilidade de apresentar o seu programa de trabalho, tanto América, Cruzeiro, Atlético e todos aqueles de Minas Gerais. Então, cabe em nós, parlamentares, cabe em nós hoje darmos algumas sugestões, mas não interferir com algumas leis que poderão atrapalhar o bem-estar dos clubes de futebol, que hoje também, como todos os outros, passam por uma dificuldade financeira grande. Tem mês, senhor presidente, gostaria de solicitar, você excelente, que colocasse em pauta, nós estamos entrando também no judiciário, solicitando a liminar, para a proibição da apreensão dos veículos, veículos esses que estão sendo apreendidos ainda por falta do pagamento do IPVA. Eu quero lembrar, senhor presidente, quem está na rua hoje, está saindo com os seus veículos, está saindo com a necessidade, porque todos estão ficando em casa. Então, gostaria de, vossa excelência, que olhasse com uma certa urgência o meu nome, em nome de outros deputados, vários deputados, colegas que estão nessa mesma luta, para que a gente faça uma lei, não permitindo a apreensão dos veículos, por falta de pagamento, de documentação, lembrando que o Detran está fechado e você não consegue retirar nenhum documento dentro do Detran hoje. E quem está na rua hoje está andando, único e exclusivamente, a trabalho. E por falar que está a trabalho, eu gostaria de solicitar a vossa excelência e essa casa inteira, 77 deputados, que nós começássemos a fazer um estudo com urgência, dando uma gratificação, uma gratificação para aqueles funcionários que estão trabalhando. Eu acho que nada mais justo, senhor presidente, de ter uma gratificação todos os funcionários que, ao invés de estar em casa com as suas famílias, não estão conseguindo trabalhar dentro de casa, estão sendo solicitados pela sua chefia e estão trabalhando em cada órgão. Então, nada mais justo que uma gratificação, fica aí. Eu acho que tem que ser um projeto da casa, para aqueles da saúde, da segurança pública, para funcionários da Assembleia. Olha o número de funcionários que nós estamos aí, com vossa excelência, trabalhando, quando a gente vai participar de toda a reunião, nada mais justo que uma gratificação. Aí, cabe à Assembleia, num todo, não um deputado, mas todos os deputados, apresentar dessa natureza uma proposta para que a gente possa dar essa gratificação. E, finalizando, senhor presidente, eu quero lembrar que agora, como as câmeras foi lei e lei que nós apresentamos, está na hora de pensar nas câmeras para medir a temperatura, os túneis para que a gente possa fazer a higienização de todos os recintos. Um pé de luva, senhor presidente, eu quero lembrar, antes das mãos, o pé e os passos ali, entram, levam para dentro de qualquer estabelecimento, esses germes que estão rodando hoje. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vossa excelência gravata bonita, essa do América hoje, o presidente. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Passaremos agora a palavra à deputada Andréia de Jesus, com a palavra, por cinco minutos, para o seu pronunciamento, deputada Andréia de Jesus. Vou melhorar a iluminação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. Boa tarde, aqueles que nos acompanham. Então, presidente, eu me inscrevi para trazer e não poderia deixar de fazer, trazer as preocupações em relação à atuação do presidente da República, ocupando as ruas no final de semana, ele parece violência doméstica. No final de semana, ele piora muito. E isso reflete aqui no nosso estado, né? Nós temos um governador que, inclusive, se coloca contrário à orientação do seu partido, apoiando essas práticas antidemocráticas, inclusive parlamentares também dessa Assembleia, vem acompanhando essa tônica de ir para as ruas, pedindo a ditadura, pedindo a intervenção militar, não reconhecendo esse papel importante da institucionalidade ao qual nós estamos ocupando hoje, né? De forma democrática, pelo meio eleitoral. E eu defino, inclusive, que todos os mandatos vão até o final e que o povo decida quem vai ocupar novamente as próximas cadeiras, né? Então, defender a democracia e defender a instituição, eu venho também trazer minha preocupação em relação ao Minas Consciente. Eu acredito que consciência, ela tem que passar principalmente a partir dos dados. A informação que nós tivemos hoje, que saiu nos jornais, que o crescimento do Covid no interior do estado de Minas Gerais tem aumentado sete vezes. Esses dados já seriam suficientes para entender que a contaminação do Covid vai ampliar muito na periferia. Nós, aqui da região metropolitana, como eu estou aqui em Ribeirão das Neves, estamos um pouco mais protegidos porque a capital adotou medidas de isolamento que vão de encontro que a OMS vem orientando, mas se o governo do estado insistir num projeto que só atende empresários e não reconhece que quem movimenta a economia são os trabalhadores e esses serão os primeiros a ser atingidos com a contaminação. E o adoecimento coletivo, principalmente em cidades sem estrutura, como Ribeirão das Neves, que teve a declaração de calamidade. Infelizmente, o prefeito abriu o comércio, não tem UTI na cidade, respirador, nem sabe como ligar. Então, eu venho de novo alentar sobre isso. Estamos extremamente preocupados com a região metropolitana, com as periferias, com o interior, com o aumento da contaminação do Covid e mais do que isso, nós temos vários vírus para enfrentar. Ainda temos o pensamento retrógrado, atrasado, fascista, de autoridades que insistem nesse momento, ao invés de apresentar um plano de desenvolvimento e para a redução da desigualdade no nosso país e no nosso estado, insistem em bater nas instituições. Então, eu estou aqui, inclusive, para afirmar que eu acredito no estado, acredito nas instituições democráticas, nesse momento é extremamente importante se posicionar em relação a isso. Nós precisamos manter o diálogo com outros poderes, inclusive porque aqui no estado de Minas Gerais, a maioria das respostas tem vindo da Assembleia Legislativa e não do governador, que continua agindo na contramão da conjuntura, querendo se juntar a Bolsonaro com esse amor platônico, não correspondido e ainda irresponsável com o estado. E para finalizar, presidente, deputados, também está sendo aprovado no Congresso Nacional, essa ajuda para os municípios, numa perspectiva muito próxima do que seria o regime de recuperação fiscal. É quase entregando na mão do Zema o que ele gostaria de fazer, que é congelar o aumento do salário de servidores, o concurso público, nessa lógica de, nesse momento, apresentar um auxílio aos municípios. Eu vejo com muita preocupação também e eu gostaria de trazer, nessa tarde, esses elementos nacionais e municipais para a gente discutir política pública para o nosso estado e, principalmente, o papel de fiscalizar diante do Covid. Essas minhas palavras, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Passaremos agora a palavra ao deputado Duarte Bechir, com três minutos, desculpa, com cinco minutos, para o seu pronunciamento, com a palavra, deputado Duarte Bechir. Muito bem. Meu caro presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria, na mesma linha que Andréia terminou, iniciar a minha fala, senhor presidente. Está sendo apreciado na Câmara dos Deputados, com a votação prevista para ainda hoje, depois de ter sido aprovado lá no Senado, o projeto de lei complementar 39 de 2020, que estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus e promove alterações na lei de ressuscitividade fiscal. Sem dúvida alguma, caro presidente, é uma medida importante para socorrer os estados e, principalmente, os nossos municípios, que já sofrem muito com os reflexos da redução de suas receitas. E sabemos da aflição dos prefeitos, inclusive, temos sido informados em que muitos municípios já tem ocorrido a demissão de servidores vinculados à educação, o que não seria a solução ideal e se confirmada essa injeção de recursos para preservar a receita de estados e municípios. Não podemos ignorar aí a necessidade de medidas destinadas a compensar perdas da arrecadação, bem como possibilitar a renegociação de dívidas com a União, bancos e organismos internacionais. Ainda, senhor presidente, sob o assunto, esta Casa tem aprovado o projeto de resolução que reconhece estado de calamidade pública nos muitos municípios de Minas Gerais, exatamente por conta do cenário instaurado pela pandemia de coronavírus, cujos impactos ultrapassam a saúde pública e afetam ainda a vida de toda a nossa sociedade. Acontece, presidente Agostinho, que a proposta contida nesse projeto de lei 39 impõe restrições ao funcionalismo público como contrapartida para a ajuda financeira da União e estados e municípios e isso é o motivo de nossa preocupação. No entanto, a proposta faz distinção e mantém fora do alcance dessas restrições algumas outras categorias, mas não incluindo aí os professores e demais servidores da educação. É por isso que apresentamos, está aí com vossa excelência, requerimento que será também encaminhado à bancada de mineiros de deputados, o pedido para que apresente uma emenda para modificar o parágrafo 6º do artigo 8º do projeto de lei 39 e incluir os servidores da educação na redação desse dispositivo para que não sejam congelados aos direitos e garantias salariais de servidores do Estado e dos municípios. Eu quero abrir um parênteses aí, meu caro presidente, que nos municípios e também no Estado, muitos servidores da educação, os professores de apoio, são contratados para atuar com as pessoas, os jovens com deficiência. E não tendo aula, esses professores contratados estão sendo demitidos. E essa ajuda que vem do governo, ela vem para trazer recurso e o governo, ao receber, terá suficiente recurso para repor essa receita. Então, com isso, nós estamos dizendo que, mesmo compreendendo ser razoável estabelecer exigências aos Estados e municípios para execução desse programa federativo, não podemos concordar que esse esforço seja suportado igualmente por segmentos do serviço público, que já sofrem tanto com a baixa da remuneração, que é o caso da educação. Assim, meu caro presidente Agostinho, fica o nosso apelo ao Congresso Nacional, aos deputados federais mineiros. Nós fizemos esse requerimento ao deputado Diego Andrade, que coordena a bancada de Minas Gerais, para essa sugestão ser modificada e a lei, ao ser aprovada na Câmara, ela possa conter dispositivo que preserve, fortaleça e reconheça o trabalho da educação. Para terminar, meu caro presidente, eu quero aqui agradecer da mesma forma o governo do Estado, no programa da continuidade do Minas Comunica, a Guanil, onde sou majoritário, o prefeito Márcio está muito satisfeito, a comunidade do Boticão será atendida, em Candeias, duas comunidades de polos diferentes, que é os Vieiras e também a Vagem dos Pereiras, duas grandes localidades que serão atendidas. É lá na Cana Verde, também majoritário, o Serradinho, o fim será atendido, em Cristina, onde o prefeito Ricardo está muito feliz, vamos atender Vargem Alegre e Barra Grande, duas grandes comunidades rurais, e em Maria da Fé, a prefeita Patrícia também agradece muito, e será levada a telefonia rural na comunidade do Distrito de Posses, e a gente fica muito feliz, agradece o governo, que mesmo com tanto problema, conseguimos aí alcançar objetivos. E fica aí registrado, mais uma vez, os parabéns à vossa excelência, pelo dinamismo, coragem e empreendedorismo que tem trazido a Assembleia à frente das outras em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Um abraço, presidente, obrigado. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Passaremos agora a palavra aos deputados. Em primeiro lugar, André Quintão, logo depois, deputado Sargento Rodrigues, em seguida, deputado Ulisses Gomes. Portanto, por cinco minutos, para o seu pronunciamento, com a palavra, deputado André Quintão. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus, boa tarde, deputadas e deputados. Nós estamos vivendo um momento preocupante da pandemia, nós ainda não atingimos o seu pico, mas o fato é, é que ao longo destes últimos dias, cai a adesão ao isolamento e ao distanciamento social. E isso é muito preocupante. essa baixa adesão ou essa queda de adesão tem suas explicações. Eu queria aqui, nesse tempo, destacar duas. Em primeiro lugar, a irresponsabilidade de alguns governantes que insistem em contrariar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades sanitárias, que promovem, incentivam e frequentam aglomerações, é o caso do presidente Bolsonaro, que irresponsavelmente tem feito isso de maneira sucessiva e ainda para piorar, em eventos e manifestações que atentam contra a democracia, contra o Estado democrático, direito, e criando conflitos institucionais. Isso é muito grave. Agora, além disso, é muito importante que, ao lado do isolamento e do distanciamento, nós tenhamos também uma forte rede de proteção social. E, infelizmente, isso não está acontecendo, o que leva a desalento, ansiedade, e faz com que as pessoas busquem se virar, inclusive rompendo esse próprio isolamento. E aqui eu estou falando, particularmente, de desempregados, de trabalhadores informais, domésticos, pessoas que dependem do dia a dia da labuta para o seu ganha-pão. Infelizmente, o auxílio emergencial aprovado pela Câmara dos Deputados, o governo federal, não preparou uma logística adequada, não se ancorou nessa rede de proteção social existente, nos centros de referência da assistência social, nos SUAS, no Sistema Único da Assistência Social, no CAD Único, no Bolsa Família. Ele está complicando a vida dessas famílias, é desumano o que nós estamos vendo, centenas de pessoas colocando em risco as suas vidas pelos 600 reais que é tão necessário. o brasileiro não merecia isso e são exatamente as pessoas mais pobres, pessoas que não têm acesso à inclusão digital, que não têm explicações sobre por que não foram incorporadas nesse programa. Por que o governo não adota o pagamento único de uma parcela única, de um valor maior? Então, acho que esse é um ponto importante. Nós defendemos o isolamento, mas entendemos também a ansiedade e angústia das pessoas. Agora, isso é responsabilidade dos governos. E aproveito, presidente, porque aqui em Minas nós aprovamos há mais de um mês o chamado projetão, as diretrizes para o enfrentamento da pandemia em Minas. Eu queria que alguém respondesse, não sei ainda se tem o líder de governo, mas quantas famílias efetivamente estão recebendo o Bolsa Merenda. Lembrando que o Bolsa Merenda só atinge 38% de famílias com crianças e jovens em situação de extrema pobreza, que não recebem até R$ 89,00 per capita mês. Como anda esse programa? Quantas pessoas já receberam, foram beneficiadas? Como está o acerto do Bolsa Reciclagem com as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis? Como está a distribuição de cestas básicas para comunidades indígenas e comunidades quilombolas? A adoção e também a flexibilização das contas de água e de luz para quem está na tarifa social? As notícias que nós temos é que as tarifas estão aumentando. Então, presidente, eu deixo aqui essas cobranças porque nesse momento isolamento e distanciamento social, sim, mas com cada governo, principalmente o federal e o estadual, assumindo as suas responsabilidades no fortalecimento do apoio social e dos direitos básicos de cidadania. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado líder André Quintão. Passaremos agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, por cinco minutos, para o seu pronunciamento, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Boa tarde ao presidente, boa tarde aos colegas deputados e deputadas. Falo diretamente do nosso gabinete, presidente. Tenho orgulho de dizer que o gabinete não fechou nenhum dia durante todo esse processo de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Estamos trabalhando aqui diretamente do nosso gabinete. Presidente, eu queria compartilhar aqui com os colegas deputados e deputadas uma preocupação porque a gente vê muitos colegas deputados e deputadas cobrando ações por parte do governo do Estado referente a uma série de questões que envolvam a questão financeira do Estado. Presidente, eu apresentei um projeto de lei que já ganhou número, projeto de lei 1909 de 2020, que prevê uma economia de 10% de todo o orçamento do Estado, de todos os poderes e órgãos que tem o seguinte teor, presidente, faça a leitura aqui para ficar registrado nos anais da Assembleia. Artigo 1º, os poderes executivos, judiciários e legislativos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e os demais órgãos e entidades da administração pública estadual deverão deixar de executar 10% das suas despesas mensais fixada na Lei 23.579 de 15 de janeiro de 2020, é a lei do orçamento anual, presidente. Parágrafo 1º, o valor deduzido do orçamento dos poderes, órgãos e entidades do Estado nos termos previstos no CAPT, será suplementado ao orçamento do Poder Executivo e destinar-se-á ao pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista desse poder. Parágrafo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a deduzir o valor a que se refere o parágrafo 1º, 12 do Odesto a serem repassados no sermo do artigo, do disposto no artigo 168 da Constituição da República aos poderes legislativos e judiciários, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, até o dia 20 de cada mês. Artigo 2º, o Poder Executivo deverá publicar em seu site demonstrativo dos recursos destinados ao pagamento de seu pessoal ativo, inativo e pensionista nos termos do disposto no artigo 1º. Artigo 3º, o disposto no artigo 1º deixará de ser aplicado caso haja entrada de recursos financeiros que lhe assegure o equilíbrio de caixa ao tesouro estadual. Artigo 4º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Presidente Agostinho Patruso, desde o ano passado, preciso abrir no dia 11 de fevereiro de 2019, eu apresentei um requerimento da Comissão de Administração Pública. Naquela época, fazendo 10 sugestões a todos os poderes e órgãos como deveríamos economizar, já visando o problema que se arrastava desde 2016 do parcelamento do salário dos servidores do Poder Executivo. Nós chegamos a uma situação, presidente, que nós precisamos encontrar uma solução, precisamos encontrar uma saída e é necessário, presidente, que a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública e o Poder Executivo façam também um esforço. Esse projeto, ele prever uma economia de 10%, presidente, de todos os poderes e órgãos e cada órgão, cada poder terá aí a sua autonomia de como fazer e onde fazer essa economia de 10%. Esse recurso, presidente, vai para uma conta do Poder Executivo que tem a única destinação, o pagamento do pessoal ativo e inativo e pensionista do Poder Executivo. Nós não podemos mais arrastar, presidente, essa agonia, essa angústia que os servidores do Poder Executivo ainda estão vivendo desde janeiro de 2016, ainda durante o governo do PT, que perdurou até o seu fim e agora ainda continua. Os servidores do Poder Executivo não sabem a data que vão receber. Então, é necessário o esforço de todos nós. Então, esse projeto, presidente, ele prevê, inclusive, a sua duração durante o exercício do orçamento deste ano. É uma forma, presidente, de a gente tentar ajudar o equilíbrio das receitas e despesas de todos os poderes e órgãos. Afinal de contas, o orçamento do Estado que é votado por nós, presidente, ele é destinado a todos os poderes e órgãos independentes. Portanto, temos que ser todos nós que darmos essa contribuição. Assim, presidente, fiz aqui as contas. O orçamento, a expectativa de receita, a receita estimada, presidente Agostinho Patruso, é da ordem de R$ 97 bilhões ao ano, o que dividido por R$ 12, dá em torno de R$ 8 bilhões e alguma coisa por mês. Já se passaram quatro meses, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, nos resta ainda, presidente, cerca de oito meses. Fiz aqui algumas contas, presidente, e esses oito meses prevendo essa economia, nós teríamos algo em torno, ainda, que poderíamos conseguir economizar, R$ 6,4 R$ 66 bilhões até o final do ano, se todos nós fizermos uma economia de 10%. O que daria algo, presidente, em torno de R$ 800 bilhões por mês. Isso é economia. do Executivo, do Judiciário, da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. R$ 800 milhões nesse presidente daria uma ajuda expressiva, significativa, para ser destinada ao pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionista do Poder Executivo. Então, aqui, é uma sugestão, um apelo que eu faço aos colegas deputados e deputadas, faço um apelo ao colégio de líderes que possa estudar esse projeto junto com o presidente da Assembleia, o presidente Agostinho Patrúcio, para ser pautado. A sua fundamentação, ela está atrelada, inclusive, na situação que foi decretada, a situação de calamidade pública, o que resultou na interrupção da atividade econômica de vários setores, acarretando pernas significativas na arrecadação do CMS. Além disso, o Executivo teve que alocar recursos para enfrentar o problema da pandemia. Então, essas são as justificativas, presidente, toda ela fundamentada no enfrentamento da pandemia, é um projeto que prevê a lei deste ano, especificamente, para esses últimos oito meses que ainda não restam. Porque nós temos que encontrar uma solução. Então, está aqui uma solução sugerida por esse deputado, através do projeto de lei 1909, que é o número desse projeto, de 2020. E eu gostaria muito de contar com o apoio dos colegas deputados e deputadas, aqueles, principalmente nós, que estamos mais preocupados com a questão do parcelamento e agora sem uma previsão de quando nós, os servidores... Para encerrar, deputado, por favor. Agradeço, V. Exª, presidente, e conto com o apoio de V. Exª e do Colégio de Livro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Estamos com um problema de conexão com o deputado Ulisses Gomes. Portanto, vamos passar a primeira palavra ao deputado Arlen Santiago e, em seguida, ao deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, por cinco minutos, para o seu pronunciamento, deputado Arlen Santiago. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo de Minas Gerais, eu volto a insistir no tema, senhor presidente, porque o governo federal já passou alguns recursos da saúde para o Estado. Vai passar mais um bocado agora. A Vale também está passando, a renova, mais um bocado, que o governador está colocando para terminar hospitais que vão terminar daqui dois anos, três anos ou mais. E tiveram emendas do ano passado para a saúde que ficaram sem ser pagas. Tem emendas extras agora, tem as impositivas que elas são pulverizadas para os hospitais, para os municípios e seria muito bom para o enfrentamento e o governo poderia passar a régua nessa questão aí. Nós temos aí um problema muito grave que é o governo federal passar recursos para o teto de média e alta complexidade que normalmente é feito pelos hospitais e os municípios pegam verbas aí de 15 milhões ou mais e ficam inventando que vai fazer uma construção, um equipamento e não repassa os hospitais. Só a Santa Casa de Montes Claros já perdeu entre convênio particular que é importante no seu orçamento mais de 6 milhões de reais. Então, a gente queria que o senhor, senhor presidente, conversasse aí com o governo para que realmente essas emendas da saúde elas fossem realmente pagas. Gostaria também de dizer que é muito interessante esse projeto que o deputado Sargento Rodrigues do PTB está apresentando aí para que a conta seja dividida por todas. Porque parece que o pessoal do PSOL e do PT estalinistas e lembrando que Stalin matou mais de 20 milhões de pessoas que também defendem o governo da Coreia do Norte que já matou milhões ou então o Fidel Castro que matou aí centenas de milhares ou também a China que só de fome matou mais de 30 milhões de pessoas. E aí nós estamos vendo o que o governo do PT federal fez em Manaus um grande estádio que hoje está faltando hospitais e ontem chegaram guerreiros da saúde médicos enfermeiros fisioterapeutas lá com o ministro para ajudar o que eles não estão dando conta porque era muito bonito falar que hospital depois resolve e vamos resolver isso. Então parece que essa turma tem sempre uma crítica pronta para fazer porque quando está por baixo grita quando está por cima não faz nada como não pagar o piso de assistência social em Minas Gerais não pagar a merenda parcelar o salário não pagar um centavo do 13º de 2018 e parece que eles estão querendo que o presidente da república colocasse lá Pimentel Zé de Feu Palocci Paulo Bernardo e outros mais para poder administrar essa crise aí porque na administração deles a dívida brasileira com os bancos que era menor do que um bilhão um trilhão passou para cinco trilhões de reais então essa turma que não pagou piso que não pagou merenda que não pagou décimo terceiro ele sempre tem uma crítica para poder fazer e inclusive a gente queria falar com o nosso amigo o deputado Duarte que a queda de arrecadação ela será de sete e meio bilhão de reais bilhões de reais e o que vem será três e seiscentos quer dizer não vai dar para a metade é por isso que esse projeto do sargento Rodrigues poderá ajudar ajudarem muito e ao invés de ficar só gritando espirneando quando está por baixo como todo mundo vê o tamanho do problema e só não ficar criticando aí e falando que a democracia boa é a que Stalin colocou lá ou Mao Tse Tung na China ou Fidel Castro lá em Cuba ou Maduro na Venezuela vocês não vão conseguir fazer o Brasil chegar nessa situação muito obrigado senhor presidente e vamos aí negociar com o Zema essas emendas da saúde que estão ficando para trás muito obrigado deputado Arley Santiago ao vivo de Montes Claros vamos passar a palavra agora ao deputado Ulisses Gomes com a palavra por cinco minutos para o seu pronunciamento diretamente de Itajubal deputado Ulisses Gomes boa tarde presidente Agostinho demais deputadas e deputados que nos acompanham todos aqueles que assistem pelas redes sociais e pela TV Assembleia presidente sem fugir daquilo que é mais importante que me leva a me posicionar aqui hoje compartilhando projetos que estão na pauta e também a situação da pandemia no nosso estado eu queria obviamente lamentar a palavra do deputado que me antecedeu porque exatamente aquilo que a gente viu ao longo dos anos dessa polarização e disputa política vinculada a mentiras a fake news e a ignorância de alguns porque a ignorância leva deputados a fazer o que alguns fazem como infelizmente acabamos de ouvir querer levar a população na base da mentira na base de comparações e chavões que não levam ninguém a nada a responsabilidade do nosso partido no período em que governou o país Minas Gerais mostra os resultados na melhoria da vida das pessoas no aumento do emprego na valorização dos profissionais na educação e infelizmente o que nós estamos vendo hoje é um desgoverno a nível federal e no mesmo mote um desgoverno em Minas Gerais eu pergunto a estes deputados o que o governo de Minas tem feito de fato de concreto de real para ajudar o povo de Minas os municípios mineiros qual política e proposta foi votada aqui na assembleia estes deputados aliás amigo muito aliado ao Aécio Neves ao PSDB que quebrou o estado de Minas Gerais e não tem coragem de reconhecer ficam querendo no grito na pressão e na mentira e no fake news distorcer as informações e tirar o foco da população e é no foco que eu quero aqui compartilhar presidente primeiro com relação a pandemia é fundamental esse trabalho que a assembleia está fazendo o projeto que votamos chamado projetão que vinculou a responsabilidade do estado nas medidas adotadas pela OMS fazendo com que a gente possa ter o mínimo de orientação técnica e que gere um resultado positivo aqui em Minas Gerais mas muito nos preocupa a flexibilização que essa proposta que o governador apresenta do Minas Consciente pode trazer a curva é ascendente o crescimento em todo o país é significativo nas fronteiras de Minas sobretudo do estado de São Paulo e Rio de Janeiro a situação é gravíssima e a tendência é que nas próximas semanas e até o final do mês Minas Gerais se agrave o problema ou seja é fundamental que Minas possa ter uma orientação melhor no que diz respeito a pandemia no que diz respeito ao isolamento social mas sobretudo no que diz respeito a uma posição clara do governo de Minas e nesse sentido querendo contribuir presidente apresentamos um projeto que está na casa para ser discutido para ser votado na próxima quinta-feira que diz respeito aos trabalhadores aos agricultores sobretudo com relação a colheita de café esse projeto do qual eu tive a honra de ter a parceria convidei o deputado Cássio Soares para assinar conjuntamente nós temos como intenção nada mais nada menos do que garantir segurança aos trabalhadores que vem de várias regiões do estado vai do norte para o sul de Minas vai do Jequitinhonha para a zona da mata Minas Gerais mais de 600 municípios tem na base da sua economia o café e a gente sabe que neste momento é fundamental que estes trabalhadores tenham um mínimo de suporte de orientação e condições para fazer a panha do café então eu queria convidar os deputados e deputadas a olhar com carinho esse projeto para que a gente possa ter um maior nível de compreensão e assim poder avançar na proteção do trabalhador na proteção do agricultor e na proteção das cidades das cidades cafeicultoras aquelas que vão produzir e vão ter essa transição de mais produtores de maior colheita e aqueles que vêm de outras cidades para que a gente proteja a cidade que ele vem a cidade que ele vai trabalhar para que ele possa voltar sem problema então toda a nossa intenção é garantir que a colheita de café a panha de café neste ano diante da pandemia tenha o maior acompanhamento através do comitê gestor no município com os produtores com a Secretaria Municipal de Agricultura de Saúde com o suporte também da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Estado da Saúde para que todos trabalhemos juntos no sentido de orientar proteger o produtor aquele que vai trabalhar na colheita e toda a população daquela cidade que depende dessa produção então nesse sentido seu presidente peço de antemão o apoio mas também o sentido de cada um deputado e deputada se debruçar sobre esse projeto sabedores que são da importância do café na economia mineira para que a gente possa ter o melhor projeto no sentido de proteger a nossa população muito obrigado muito obrigado deputado Ulisses Gomes já cumprimentando a vossa excelência ao deputado Cássio Soares por um projeto que afeta não só a questão econômica do nosso Estado mas principalmente a questão da saúde das pessoas ligadas ao meio rural à agricultura portanto teremos a alegria de votar na quinta-feira os projetos de vossa excelência estão abertos também os prazos para as emendas os deputados que quiserem também contribuir nesse projeto que é tão importante vamos ouvir agora o deputado João Leite com a palavra por cinco minutos para o seu pronunciamento deputado João Leite senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados boa tarde presidente o PT sempre nos surpreende não é mesmo depois deputado Arne Santiago de fazer uma crítica tão contundente ao governo do PSDB que não foi do PSDB apenas de vários partidos o deputado se alia ao deputado Carlos Soares que foi secretário do governo do PSDB e fala isso diante do deputado Agostinho Patrus Filho que foi ocupou pelo menos duas pastas naqueles governos desenvolvimento social e também turismo e também esse deputado que fala também ocupei eu acho que deveriam ser medidas as palavras uma coisa é falarmos em políticas agora acusações aquele governo está presente na assembleia ainda com Carlos Pimenta e foi um governo que pagava servidor público até o quinto dia útil do mês era esse o governo mas não é esse assunto que eu quero tratar mas estou atento também eu espero que fiquemos sempre nas críticas na condução de governos mas tendo cuidado de preservar as grandes figuras que contribuíram para Minas Gerais naquele momento eu queria dizer senhor presidente aqui elogiar o comandante geral da polícia militar de Minas Gerais eu sei que deputado sargento Rodrigues teve um papel fundamental mas o comandante Giovanni foi convidado para ser o secretário nacional de segurança pública e pasmem não aceitou imagine o coronel Giovanni reconhecido em Brasília pelo trabalho que vem realizando em Minas Gerais é convidado para ser o secretário nacional de segurança pública estaria com o coronel Giovanni todo o fundo de segurança pública do Brasil todos os recursos e ele preferiu dizer não e ficar em Minas Gerais continuando o trabalho outro assunto que eu queria tratar senhor presidente é que nesses dias saiu a condenação da NTT a NTT foi ela foi condenada pela não realização de audiência pública em Itabira era obrigado por a antecipação da renovação da concessão ferroviária da Vale a Vale e a NTT não realizaram audiência pública para que as pessoas pudessem ter acesso a todas as informações da antecipação da renovação da concessão ferroviária não realizou Itabira por que Itabira Itabira é a cidade mais prejudicada em relação a essa antecipação da renovação porque praticamente não receberia nenhuma contrapartida a comissão de ferrovias da Assembleia Legislativa trabalhou muito porque o que pretendia a NTT era ter em em Minas Gerais apenas uma audiência em Belo Horizonte a Assembleia Legislativa reagiu e nós ainda conseguimos um requerimento deputado Celinho do Centro Ocel fazermos em 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 Ipatinga no Vale do Aço e também deputado Celise deputado Mourão fizemos também governador Valadares o sindicato metabase de Itabira ingressou na justiça exigindo na justiça federal que Itabira também deveria receber uma audiência então senhor presidente nesse momento paralisa-se totalmente a antecipação da renovação da concessão ferroviária porque tem que ser feita essa decisão do do juiz Itelmar Raidã evangelista ele julgou procedente o pedido da metabase e a e condena a NTT em obrigação de fazer a realização de sessão presencial de audiência pública na cidade de Itabira queria também senhor presidente dizer que a comissão de ferrovias da Assembleia Legislativa está elaborando um requerimento já que senhor presidente já que nós com a luta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aquilo que era previsto dois bilhões para antecipação da Vale já está em oito bilhões então nós através de um requerimento e solicito que todos os membros da comissão assinem e todos os deputados e deputados que assinemos esse requerimento para que para além do que está previsto que é o governo federal encaminhar o recurso para o trecho do Calafate ao Barreiro que a gente também tenha mais recursos porque eu creio senhor presidente que chegará em 12 bilhões essa renovação da concessão ferroviária então solicitar que neste contrato a gente possa ter mais recursos para Minas Gerais para trechos fundamentais de recuperação ferroviária do estado de Minas Gerais portanto senhor presidente uma grande vitória eu lembro quando vossa excelência tinha decidido paralisar tudo ingressar na justiça mas uma palavra do governo de Minas para que pudéssemos ter a elaboração do plano estratégico ferroviário em Minas Gerais vossa excelência aqueceu então de podermos trabalhar nesse plano ferroviário estratégico ferroviário para Minas Gerais e é fundamental então que agora assinemos esse requerimento para que seja o Ministério da Infraestrutura coloque no contrato com a Vale mais recursos para Minas Gerais para que a gente possa trabalhar a questão do plano estratégico ferroviário de Minas Gerais grandes ideias estão surgindo e nós queremos então que esse requerimento chegue ao Ministério da Infraestrutura e que Minas Gerais receba mais recursos muito obrigado seu telefonema me ajudou a falar mais um pouquinho presidente um grande abraço obrigado deputado João Leite pelas palavras vamos ouvir agora primeiro a deputada Laura Serrano logo em seguida o deputado doutor Jean Freire e logo depois o deputado Carlos Pimenta nós que já temos mais de 65 deputados presentes de forma remota com a palavra por 5 minutos para o seu pronunciamento deputada Laura Serrano boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados a todos que nos acompanham pela TV Assembleia aos servidores da casa hoje eu venho falar sobre os resultados excelentes resultados que o governo de Minas e a sociedade mineira vem obtendo em relação a prevenção e ao combate da pandemia da Covid-19 o Ministério da Saúde no final do mês passado divulgou uma um ranking dos estados e Minas Gerais foi o quarto estado com melhor desempenho Minas tem a menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes estando na região sudeste do Brasil que é onde começou o foco dessa pandemia principalmente se a gente for avaliar em termos de contexto nacional então esses dados e esses resultados comprovam a eficácia das ações que vem sendo realizadas pelo governo de Minas que são baseadas em evidências em dados técnicos em o que vem sendo observado em termos de melhores práticas adotadas no nosso país adotadas também internacionalmente sempre com base em dados científicos um outro ponto fundamental que eu queria levantar hoje que tange também ao desempenho das ações que vem sendo realizadas pelo governo e como que isso afeta a sociedade como que a sociedade mineira tem se destacado também nessa questão do combate à pandemia é justamente como que a gestão uma gestão eficiente pode impactar na melhoria dos resultados e pode inclusive salvar vidas se a gente for avaliar as compras de respiradores dos ventiladores pulmonares que foram realizados aqui em Minas Gerais foram comprados quase 750 ventiladores pulmonares pelo governo de Minas num valor de cerca de 44 milhões de reais o que significa um custo médio de cerca de 60 mil reais por respirador temos estados no país que chegaram a comprar equipamentos de ventilação pulmonar os respiradores por valores de até 250 mil reais isso significa que com essa habilidade da gestão e essa capacidade de boa negociação nas compras foi possível salvar vidas porque você consegue comprar pelo menos mais três respiradores com o mesmo recurso obviamente cabe destacar aqui que existem diferenças de equipamentos diferenças de modelos desses respiradores mas fato é que esses resultados da boa gestão têm se traduzido em melhores resultados para a população e melhor desempenho do estado no que tange a prevenção e combate à pandemia outro ponto fundamental que eu faço questão de poder divulgar aqui hoje que foi divulgado recentemente pelo Instituto Open Knowledge do Brasil é que Minas Gerais ele é um estado com um alto nível de transparência nos dados da Covid-19 hoje é o quarto lugar no ranking entre os estados que tem os melhores dados os dados mais transparentes no que tange as informações relacionadas à pandemia do novo é fundamental para permitir um maior controle social por parte das pessoas inclusive uma maior interação entre as políticas e a sociedade essa transparência é importante que ela seja observada também e traduzida nos executivos municipais nós temos aprovado aqui na Assembleia vários decretos de calamidade pública municipal essa semana nós temos mais um projeto de resolução em pauta com vários municípios para serem analisados sobre o estado de calamidade pública e obviamente que esse decreto de calamidade pública ele permite uma maior agilidade uma maior celeridade na prevenção e no combate à pandemia e nós como parlamentares para concluir senhor presidente nós como parlamentares não podemos nos furtar a importância de da aprovação desses projetos mas é importante também fundamental que cada cidadão mineiro acompanhe seu prefeito acompanhe as prefeituras os executivos municipais para que as compras de forma adequada cobrem os legislativos municipais para que exerçam seu papel fiscalizador para que a gente tenha ações efetivas no combate à pandemia inclusive no âmbito municipal e que as prefeituras possam realizar essas ações preservando mais vidas dos mineiros muito obrigada seu presidente muito obrigado deputada Laura Serrano vamos ouvir agora os deputados doutor Jean Freire logo em seguida deputado Carlos Pimenta e depois o deputado Guilherme da Cunha com a palavra por cinco minutos para o seu pronunciamento direto do Jequitinhonha deputado doutor Jean Freire muito obrigado senhor presidente boa tarde realmente direto aqui do Jequitinhonha dos vales boa tarde deputados e deputadas boa tarde aos mineiros parabenizar mais uma vez vossa excelência e essa casa pelo belíssimo trabalho que está fazendo e aos técnicos da Assembleia quero deixar aqui um grande abraço a cada servidor dessa casa que faz um trabalho belíssimo tenho dito sempre que é o melhor corpo técnico desse país essa casa e eu queria aproveitar como o dia primeiro foi dia dos trabalhadores deixar o meu abraço afetuoso a cada um a cada uma senhor presidente e citar algumas profissões quero citar com muito afeto com muito carinho todos os trabalhadores da área de saúde todos o técnico de enfermagem os técnicos de laboratórios farmacêuticos enfermeiros médicos fiquei feliz outro dia e vendo aqui seu presidente a história da mãe de vossa excelência a esposa de vossa excelência a enfermeira também fico feliz de saber essa relação com a saúde e nós descobrimos aqui através dessas eu fiquei sabendo através dessas videoconferências que nós estamos fazendo deixar o meu abraço afetuoso e agradecer a cada profissional da área de saúde agradecer a cada profissional caminhoneiro aos entregadores nesse país que está fazendo um papel fundamental agradecer aos coveiros e aqui eu quero pontuar senhor presidente o dito presidente da república disse há poucos dias atrás que ele não é coveiro quando perguntou a ele ele respondeu com aquela ironia o e daí de quantos mortos mais de 5 mil mortos naquele momento agora já estamos por volta de 7 mil e 500 mortos esse daí mostra o desprezo o despreparo a ignorância e quando ele fala que não é coveiro ele realmente não é coveiro porque o coveiro nesse momento é aquele que após os familiares perder o ente querido é aquele que está mais próximo mais perto é aquele que toca no caixão que muitas vezes o filho a filha o pai a mãe não pode tocar no caixão então o coveiro são pessoas são seres humanos de sensibilidade coisa que esse que está sentado na cadeira de presidente demonstra não ter o coveiro é o que está mais próximo e ele é o que está mais distante das famílias nesse momento tão difícil eu geralmente senhor presidente a gente entra querendo fazer fala de um tema mas somos obrigados a falar de outro tem partidos nesse país muito adesistas que não sabem viver longe do de um governo tem parlamentares que muda de governo ele muda de oposição e vivem falando mentiras bravatas ludibriando as pessoas tentando confundir a cabeça das pessoas eu não vou me empreender nisso não vou ficar falando nós temos questões muito mais importantes a discutir nesse momento e eu fico feliz de ver vários colegas parlamentares mesmo a distância trabalhando tanto tanto cito cito aqui os projetos alguns dos projetos vão ser votados olha eu tenho muitas diferenças ideológicas do deputado Gustavo Valadares mas tem dito sempre que é um deputado que trabalha um deputado atuante tem apresentado projetos aí ao longo dessa pandemia fico feliz de ver um projeto da vereadora da deputada da deputada Andréia de Jesus sendo votada essa semana nesse enfrentamento também a violência doméstica o deputado Ulisses um projeto fundamental haja visto que muitos trabalhadores e trabalhadoras que vão para a colheita do café saem daqui do vale do Jequitinhonha saem daqui do vale do Mucuri parabéns deputado e para terminar seu presidente chamar atenção eu não conheço bem o projeto a que teceu comentários o deputado Sargento Rodrigues que é um deputado muito diferente de mim também em questões ideológicas mas eu tenho dito sempre é um deputado muito trabalhador e quero conhecer melhor o projeto dele e dizer que realmente nós temos que ter coragem de tocar o dedo na ferida não é possível trabalhadores e trabalhadoras servidores e servidoras desse estado ficarem recebendo atrasado enquanto os nossos salários de deputados não é recebido atrasado o sinal aqui eu quero fazer ressalva que essa casa ano passado devolveu 46 milhões ao estado não é possível que secretários recebam em dia recebam getões que os servidores e servidoras não recebem dia que juízes recebam altos salários promotores que os servidores e servidoras não recebem dia então eu acho que é passado a hora de nós realmente enfrentarmos isso e enquanto um servidor uma servidora um trabalhador ou uma trabalhadora desse estado não estiver recebendo em dia que nós possamos sim a cada dia cortar na própria carne eu deixo aqui um grande abraço mais uma vez muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado doutor Jean Freire vamos passar a palavra ao deputado Carlos Pimenta logo em seguida deputado Guilherme da Cunha e logo depois deputado Virgílio Guimarães com a palavra para o seu pronunciamento por cinco minutos ao vivo de Montes Claros deputado Carlos Pimenta Boa tarde Agostinho caro presidente amigo boa tarde aos deputados as deputadas nós estamos aqui em Montes Claros presidente mas eu tenho nessa última semana nós fizemos algumas visitas importantes a hospitais da região hospitais como o de Bocaiúva que está se preparando para poder atender os pacientes mas eu queria presidente são dois assuntos que me traz hoje primeiro deles eu gostaria de fazer um um agradecimento e até mesmo um aplauso ao governador Zema pela conduta correta séria sem fazer estardalhaço por ele está conduzindo o nosso estado com todas as dificuldades é certeza todo mundo sabe que Minas Gerais que o governador Zema ele recebeu o estado de Minas Gerais numa situação muito difícil 13 hospitais regionais estavam parados não teve não colocou um centavo o governo passado do governo Pimentel não colocou um centavo para poder avançar com esses hospitais e a gente vê aí a saúde o estado devendo aos municípios bilhões e o governador está mostrando que com eficiência com humildade falando pouco como bom mineiro ele está conduzindo bem principalmente neste momento difícil que nós estamos passando com essa pandemia de coronavírus e agora vem lançar a segunda etapa do programa Alô Minas que Alô Minas comunica muito importante não só pelo fato de ter o telefone celular imagina um distrito distante as pessoas sem notícias sem informações e esse programa é muito importante são vários municípios e eu gostaria de citar alguns deles que lutaram muito para isso o primeiro deles o município de São João do Paraíso o presidente fica lá no extremo norte do estado de Minas Gerais os distritos de Mandacaru o distrito de Barrinhas receberão telefone celular e vários outros distritos aqui em Montes Claros Lagoinha Pedra Preta Lá em Porteirinho o distrito de Tanque são vários em Bocaiu o Dolabella em Gênes Dolabella vários distritos receberão esse telefone celular eu só espero que o governo aperte as empresas vencedoras da licitação para implantar logo para que eles possam estar ligados ao mundo e ter as informações eu quero terminar Agostinho primeiro agradecendo a vossa excelência o secretário o secretário o líder Sávio ex-secretário de Saúde de Minas Gerais grande amigo Sávio Sousa Cruz me ligou conversando e dizendo que a Assembleia de Minas através da mesa diretora fará a reunião que nós estamos pedindo tanto com a presença dos membros da comissão de saúde e que a gente possa ouvir órgãos importantes como a FEMIG para a gente saber como é que está a situação dos hospitais da FEMIG convidar a Federação que comanda tantos hospitais importantes que são as Santas Casas de toda Minas Gerais que tem prestado um serviço maravilhoso no nosso estado principalmente agora nessa epidemia de coronavírus convidar a FUNED para a gente saber como é que estão os testes é importante que o estado comece a testar a nossa população é certeza que nós ainda não tivemos aquele pique de coronavírus eu espero que a gente não vai ter esse pico de coronavírus eu espero que a gente possa ir aos pouquinhos empurrando essa doença mais para frente para não falir a nossa rede hospitalar então nós queremos essa reunião sim Agostinho estamos dispostos eu queria até sugerir a vossa excelência para a próxima quarta-feira dia 13 ou se não for possível para outra quarta-feira dia 20 com a presença de doutor Jean que acabou de falar que está fazendo um trabalho maravilhoso lá na região do Jequitinhonha e do Mucuri lá do doutor Paulo lá do sul de Minas doutor Wilson nosso vice-presidente doutor Elita Arquínio para que a gente possa ter essas informações é importante que a gente saiba que a gente possa saber o que é que o estado está fazendo para preparar o nosso estado espero que nós não tenhamos nenhuma gravidade como São Paulo e outros estados mas nós temos que ter a certeza de que Minas ela está muito bem administrada até agora e está preparada para um possível agravamento a questão dos respiradores outro dia eu recebi uma mensagem do colega Ulisses Gomes aqui eu prezo tanto tenho um respeito muito grande fazendo uma comparação dos respiradores de Minas Gerais com os respiradores lá do estado nordestino não sei qual me esqueci qual foi dizendo que aqui compramos os respiradores mais caros não foi verdade nós compramos bons respiradores além dos bons respiradores que equiparão as nossas CPI compramos também respiradores também portáteis que estará prestando um serviço muito grande dependendo aí do grau de acometimento então fica o nosso o nosso agradecimento a vossa excelência presidente agostinho e espero que marque essa audiência é uma audiência não é da condição de saúde uma audiência da casa para que a gente possa chamar a federação chamar a femig chamar a funed chamar a secretaria de saúde e a gente possa ter maiores informações e continuar sabendo que Minas graças a Deus está bem administrado com o secretário Carlos Eduardo e com o governador meu sempre muito obrigado a vossa excelência muito obrigado deputado Carlos Pimenta passaremos agora a palavra aos deputados Guilherme da Cunha logo em seguida o deputado Virgílio Guimarães e logo depois a deputada Celise Laviola portanto por cinco minutos para o seu pronunciamento com a palavra o deputado Guilherme da Cunha Boa tarde presidente boa tarde caros colegas e também a população de Minas Gerais que nos acompanha pela TVC eu gosto muito senhor presidente utilizar esse tempo de fala que a gente tem para debater os projetos que estão inseridos na pauta projetos que estão em tramitação e podem ser inseridos na pauta mas eu fico muito satisfeito com o trabalho realizado pelo relator André Comitão dos projetos que estão na pauta essa semana as considerações que eu tinha a fazer sobre os projetos da pauta já estão no parecer deles já foram incorporados os institutos ficou um trabalho de excelente qualidade não vejo aqui razões para delongar nesse tema então aproveito aproveito esse espaço de fala para falar específico com a população da cidade que eu moro da cidade que eu nasci e cresci que é a cidade de Belo Horizonte especialmente com seus vereadores a gente vive um momento muito delicado no país inteiro em Minas e em Belo Horizonte que é a pandemia do coronavírus e a gente precisa parabenizar e reconhecer o valor de algumas das ações praticadas pelo prefeito Alexandre Calil no combate à pandemia mas a gente também precisa ficar muito atento para os excessos que estão sendo praticados várias ações do prefeito de Belo Horizonte tem avançado de maneira inconstitucional sobre as liberdades do cidadão o prefeito determinar a impossibilidade das pessoas ingressarem no município tempos atrás mais de um mês atrás foi um prenúncio de um viés autoritário que agora se revela em decretos publicados na data de hoje começando a entrar nas atividades que as pessoas realizam em suas residências determinando o que pode ou não pode o cidadão fazer dentro de sua moradia isso é errado isso extrapola qualquer limite chega também ao ponto do prefeito determinar onde o cidadão vai poder ou não estacionar um veículo que ele pode transitar é importante nesse momento em que excessos estão sendo praticados que a Câmara de Vereadores seja vigilante e atenda para que as ações necessárias para o combate à pandemia continuem sendo praticadas mas que a gente não admita esses abusos à liberdade do Estado que a gente não admita atitudes autoritárias por parte do Poder Executivo e do Prefeito para que a gente tenha racionalidade nas regras para que a gente consiga sair ao término dessa pandemia sem a nossa democracia ser de nenhuma maneira arranhada e atingida aos vereadores fica o meu pedido como cidadão de Belo Horizonte que vive sob essas regras e sofre com elas também que façam o quanto antes uma revisão desses decretos porque cabe à Câmara de Vereadores analisar e sustar cada um deles divulgar cada um deles se entender que extrapolaram os limites da legalidade os limites da Constituição os limites da democracia seu presidente creio que isso afeta todos nós que aqui vivemos e em que pese não ser um poder uma esfera da federação ao qual a nossa ação pode ser realizada diretamente é importante utilizar esse lugar de fala para fazer o pedido aos vereadores de Belo Horizonte que promovam a revisão desses decretos combatam os abusos que estão sendo praticados preservem a saúde da população mas preservem também a liberdade individual preservem também esse valor tão importante para a vida de cada um de nós Sr. Presidente muito obrigado encerro aqui dessa vez sem mergulhar nos projetos da semana mas com importante recado dos cidadãos de Belo Horizonte até mais Muito obrigado deputado Guilherme da Cunha vamos ouvir agora a deputada Celise Laviola com a palavra para seu pronunciamento por cinco minutos deputada Celise Laviola Boa tarde Presidente boa tarde aos deputados e deputadas boa tarde a todos que nos acompanham pelo TV Assembleia pela internet Presidente mais uma reunião de debates mais uma importância para mostrar o trabalho do Legislativo nesse momento tão difícil que todos todo o país enfrenta mas pensando especialmente no nosso Estado eu quero aproveitar para dizer o bom trabalho que está sendo feito no Estado de Minas como Minas está tendo resultados melhores como a luta em Minas tem sido feita de forma consciente eu acho importante a gente destacar isso nesse momento tão difícil a gente conseguir ter um trabalho tão dedicado todo o Estado completamente voltado para essa questão eu acho isso muito importante e fico impressionada com a responsabilidade dos mineiros e eu destaco em especial a responsabilidade dessa Casa Legislativa nesse momento os projetos que vão ser discutidos essa semana nós temos o projeto da deputada Andréia que amplia ainda mais a proteção ao vítima de violência doméstica que eu quero destacar o trabalho que essa Casa tem feito nesse sentido sempre tentando preservar as mulheres que sofrem tanto com essa com essa questão da violência nesse momento tão difícil então a importância que tem esses projetos como é importante para nós mulheres e para toda a população de Minas Gerais o nosso líder Gustavo Maladares também apresentou um projeto que vai ajudar muito o Estado no controle da disseminação de outras doenças contagiosas nesse período que nós estamos enfrentando é um projeto de extrema importância para nos ajudar também nesse enfrentamento agora é importante a gente dizer a consciência dos mineiros tem sido essencial para que nosso Estado se destaque no controle da pandemia então a consciência dos mineiros a forma como o mineiro vem agindo como o mineiro está fazendo isso é assim tem sido de suma importância nós vamos ter na quinta-feira um projeto que vão referendar as calamidades aos Estados de emergência nós temos três municípios importantes para mim da minha região o município de Mutum que eu acompanho com o vice-prefeito lá ele está fazendo um acompanhamento e já temos um caso confirmado o município de Tarubirim eu quero destacar muito o trabalho que o prefeito lá vem fazendo é um trabalho espetacular desinfecção total todo o carro que entra no município todo mundo que vai sair as portas de comércio que podem ser abertas tudo feito com muita responsabilidade um trabalho fantástico que a gente precisa destacar da mesma forma vem acontecendo em Aimoresco um trabalho muito dedicado mas infelizmente estamos agora já com três casos confirmados e ainda aguardando o resultado de mais cinco suspeitos então essa é a nossa preocupação nesse momento na nossa região então eu agradeço por esses municípios estarem constando a necessidade que nós temos desses decretos é importante lembrar que às vezes tanto decreto às vezes não tem vítima em Aimoresco não tinha nenhuma de repente temos três então a importância que tem esses decretos e a gente trabalhar dessa forma e agradecer aos prefeitos que com responsabilidade estão fazendo isso aproveito para alertar as câmaras municipais onde os prefeitos não estão tendo ações tão empenhadas talvez como os que eu citei aqui que as câmaras fiquem atentas assim como a Assembleia que está atenta ao trabalho do Estado que as câmaras municipais fiquem atentas aos trabalhos dos prefeitos e eu falo isso com muita tranquilidade porque desses três municípios que eu citei dois que eu acompanho bem de perto a administração direto com os prefeitos estão fazendo um trabalho de incrível responsabilidade e eu quero também destacar, aproveitar e destacar o trabalho do deputado João Leite para abrir esse trabalho que ele vem fazendo frente à comissão pré-ferrovias a importância que isso tem tido para nós para mim que vive numa região totalmente cortada pela ferrovia a importância desse trabalho quero agradecer muito a ele por essa dedicação e o deputado Carlos Pimenta o brilhante trabalho dele presidindo a comissão de saúde nesse momento tão difícil como que ele tem destacado ações como que ele tem se mostrado preocupado e voltado para esse trabalho então isso trova a importância dessa casa em todo o processo que acontece em tudo que nós passamos no Estado e essa é a nossa função nós estamos aqui para isso mesmo comandados pela batuta do nosso presidente Agostinho Patrins muito obrigada muito obrigado deputada Celis Laviola essa presidência se desculpa com o deputado Virgílio Guimarães por erro meu passei a palavra por erro e por carvalerismo a deputada Celis Laviola antes do deputado Virgílio Guimarães quero então passar a palavra por cinco minutos ao deputado Virgílio Guimarães obrigado presidente presidente meu assunto eu vou deixar um pedacinho do meu assunto pela qual eu tinha me inscrito mas eu não poderia deixar de comentar a respeito da fara do deputado Guilherme da Cunha tal como as pessoas o homem e o homem e suas circunstâncias aquilo que ele pensa aquilo que ele tem de formação de objetivo se adapta às circunstâncias que encontra as leis também assim as liberdades são praticadas assim o vírus não respeita a lei nem limites nem fronteiras uma capital ela é o foco de disseminação uma capital feita o Belo Horizonte que tem a terceira maior região metropolitana tem que ser cuidada até o que a pessoa faz no interior da sua própria casa reflete a liberdade na saúde na vida ou na morte dos demais aqui tem que ser uma disciplina e quem comanda essa disciplina? o nosso prefeito em defesa de todos eu quero aqui defender com ênfase a seriedade a firmeza que tem sido conduzida pelo Belo Horizonte pelo nosso prefeito Caleu eu lamento Guilherme eu tenho que responder nisso a liberdade individual não se sobrepõe a vida de um vizinho tal como num lote vago se ele tira um criatório de Aedes a prefeitura pode entrar no lote pode campinar pode combater e depois ainda manda a conta pro dono do lote ele não pode fazer ali um criatório pra se espalhar o tempo pra todo mundo com mais razão ainda essa lógica se aplica em todos os sentidos na entrada e saída de pessoas de pessoas da cidade quantas e quantas cidades do mundo fizeram esse tipo de isolamento da cidade inteira e pode ser necessário inclusive pra que ele não traga de fora o risco pra nossa população e daqui da capital que se relaciona com todas as cidades viram foco de disciplinação em Minas Gerais então feito isso eu vou rapidamente só dizer qual era o meu assunto é o assunto que o deputado Becher já tratou aí que é a questão do projeto 39 hoje é 39 no Senado deve ter outro número na Câmara e ele traz umas exposições importantes que não tem sido penalizadas presidente inclusive ele altera a lei da responsabilidade fiscal e vem talvez conflitar diretamente com a lei que concedeu os reajustes da segurança pública defendo a segurança pública tenho medalha do Alfredo Tiradentes da Polícia Militar tive meu mandato com o Gabriel Guimarães também deputado federal Paulo Guedes também com relação muito construtiva com a Polícia Civil com a Polícia Militar em toda a região Norte de Minas colocamos emendas pra viaturas temos uma colaboração construída e trago essa preocupação porque nós vamos ter que debruçar sobre aquilo que está sendo votado porque eu preocupo muito em todas as reuniões que participem presidente na Comissão de Finanças e ali de Orçamento e tive a oportunidade de levantar essa questão a implementação está escrito na lei que votamos a implementação ela é condicionada a esses dispositivos da lei de responsabilidade fiscal que estão sendo alterados agora portanto o que nós temos que ficar atentos nessa interpretação atentos do que está sendo votado na Câmara dos Deputados não só nos volumes de recursos que serão repassados mas também nesses outros dispositivos que a lei também vai tratar daí eu quero chamar atenção vou acompanhar atentamente e provavelmente vou apresentar algumas soluções caso haja risco da perda dessa conquista pelos profissionais da segurança que estão sendo inclusive em outro aspecto da lei protegidos dos efeitos das limitações que estão postas por essa por esse PLP 39 que na Câmara recebeu provavelmente outra denominação então quero registrar uma enorme preocupação com a aplicação ou não dessa conquista do pessoal da segurança em Minas Gerais Obrigado deputado Virgílio Guimarães vamos passar agora aos deputados Gustavo Santana logo em seguida deputado Cristiano Silveira e depois deputada Beatriz Serqueira com a palavra para cinco minutos para seu pronunciamento deputado Gustavo Santana Senhor presidente senhoras e senhores deputados primeiramente presidente gostaria de pedir a vossa excelência para colocar em pauta o projeto de lei 1766 barra 2020 que trata sobre a redução das mensalidades da rede particular de ensino diante da impossibilidade da execução das aulas nesse modo presencial e o fato que muitos alunos e pais foram afetados economicamente pela pandemia mostra-se necessária redução das mensalidades por isso peça para possamos possamos e debater votar o projeto tão logo possível cobrei do governador também presidente a extensão da gratificação temporária instituída aos médicos para todos os profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao covid-19 como enfermeiros fisioterapeutas dentre os outros profissionais do setor que merecem ser igualmente reconhecidos pelos seus esforços também vem aqui hoje cobrar do governo senhor presidente para que dê suporte efetivo de equipamentos e insumos para todas as unidades de saúde do nosso município que encontram se despreparados e sem condições mínimas para enfrentar eventuais casos graves do vírus faltam ainda muitos respiradores testes para maquiar a circulação do coronavírus então senhor presidente é o nosso papel sim de cobrar mas o papel também de agradecer agradecer hoje o governador Zema pelo aí o Alô Minas o antigo Minas comunica há várias cidades inclusive cidades onde eu tenho o prazer de representar como a cidade Aguanil Angelândia Araçuaí Ataleia Baipengi Bocaiúva Cachoeira do Pajéú Caeté Capelinha Caraí Caratinga Catugi Dores de Goiães Espinosa Itamarandiva Jequichonha Minas Novas Muriaé Nanuque Novo Leão Novo Cruzeiro Padre Carvalho Iedade de Caratinga Rio do Pardo Santa Cruz Salinas Setupinha Tacuaraçu de Minas Taiobeira e Tioflotão Essas são minhas palavras hoje senhor presidente Parabenizar mais uma vez o trabalho de vossa excelência dirigindo os caminhos aqui da nossa casa essa casa que tem dado o exemplo nesse momento tão difícil que a Assembleia não parou a Assembleia está trabalhando de uma forma remota mas eficiente dando o exemplo para todo o Brasil então parabenizo também aos meus pares que estão aí presente debatendo todos os assuntos e senhor presidente o senhor pode sempre contar com esse parlamentar que está as ordens aqui para trabalhar para os meninos e as meninas uma boa tarde a todos muito obrigado deputado Gustavo Santana vamos passar agora a palavra aos deputados Cristiano Silveira logo em seguida deputada Beatriz Serqueira logo depois deputada Marília Campos em seguida deputada Leninha pelo visto aqui fala primeiro o presidente do PT depois nobres deputadas que compõem a bancada do PT nesta casa com a palavra deputado Cristiano Silveira por cinco minutos obrigado presidente cumprimentar aqui os colegas que apresentaram um conjunto de projetos que serão votados amanhã projetos importantes amanhã a gente vai conversar um pouquinho também sobre eles mas aproveitando presidente que esse espaço é o nosso espaço do pinga-fogo eu não posso deixar de registrar a minha surpresa a minha estranheza pelo fato de alguns colegas aqui preferirem atacar o partido dos trabalhadores do que debater coronavírus pandemia como é que a gente ajuda as pessoas diminui os impactos o início das intervenções foi marcado pelo ataque ao PT do que nós chamamos de viúvas do Aécio Neves as viúvas do Aécio presidente eu quero lembrar que o partido dos trabalhadores foi o partido que criou a rede SAMU de urgência e emergência em todo o Brasil o partido dos trabalhadores no desrespeito à saúde foi o que criou as farmácias populares o partido dos trabalhadores foi o que criou as UPAs unidades de pronto atendimento entregou 400 e deixou 600 em construção em todo o Brasil o partido dos trabalhadores foi o que fez o programa mais médico aprovado por 90% da população que tinha os médicos estrangeiros dos cubanos que o governo Bolsonaro pôs para fora então presidente o partido dos trabalhadores ao longo da história investiu muito na saúde dizer que o problema da saúde no Brasil é porque se construiu um estádio para a Copa do Mundo lá em Manaus isso é papo furado inclusive eu queria dizer os deputados viúvas do Aécio do Aécio Neves são de partidos que votaram a emenda constitucional 95 a PEC da morte sabe o que é a PEC da morte a PEC da morte é que congela os recursos da saúde educação segurança por 20 anos ali foi o momento que começou a tirar dinheiro investimento da saúde no Brasil não foi no governo do PT foram os partidos das viúvas do Aécio que se pronunciaram aqui antes de mim então eu gostaria muito que a gente focasse naquilo que é importante o povo não está afim de ficar vendo aqui a disputa do ponto de vista partidário sabe presidente essa turma que já foi Aécio que já foi Collor outrora essa turma que foi Fernando Henrique outrora que agora é Bolsonaro que tem aí seus cargos comissionados lá em Brasília iam hostilizar os trabalhadores da saúde me lembro que no primeiro de maio enfermeiros fazendo passeata pacífica funcionário lá da Secretaria de Direitos Humanos do Bolsonaro foi lá cuspir na cara de enfermeiro essa turma agora que eles idolatram que eles defendem então eu quero muito que a gente possa focar o que é fundamental e o que é fundamental é discutir a pandemia eu apresentei junto com os colegas deputados no dia de ontem uma representação do Ministério Público pedindo o Ministério Público que questione esse programa Minas consciente do governo e hoje o secretário estadual de saúde deu uma declaração ele mesmo colocando que tem preocupação do aumento da epidemia com a questão da flexibilização das pessoas então vejo que nem o estado tem a segurança da medida da campanha que está lançando nós estamos entrando num ambiente que comemora se a Minas é o quarto melhor resultado do melhor estado pelo esforço das pessoas também de um conjunto de prefeitos e aí eu vou dizer para vocês pega então se isso é um ponto positivo joga no lixo joga no lixo com a reabertura sem ter os cuidados semana passada a UFMG esteve aí na assembleia e ela alertou pelos problemas e as falhas nesse programa nessa campanha o estado fala para o município fazer adesão mas entrega o prefeito a própria sorte e qual que é o contexto é o contexto nebuloso da subnotificação nós falamos presidente que se o número de mortes pelo covid está em torno de 90 pouco mais de 90 por doenças respiratórias mais de 420 nós levantamos que o número de infecções respiratórias aumentou 400% coincidentemente com o período da pandemia nós estamos analisando o dado das prefeituras de infecção e ele é divergente dos dados do estado se isso não for levado em consideração para essa flexibilização nós vamos entrar num momento muito perigoso o próprio secretário de estado dia 6 de junho pode ser o ápice daqui os próximos 20 dias a Fiocruz tem anunciado também que a curva no Brasil ela está assim todo mundo viu o gráfico vai lá para cima eu não sou contra radicalizar contra a flexibilização eu só acho que não é o momento eu quero fazer um apelo ao governo vamos conversar daqui mais 7 dias vamos conversar daqui mais 14 dias porque eu acho que é muito perigoso e estou fundamentando aqui a minha posição não no debate ideológico mas de fundamento de argumentos de formações que nós temos aqui então presidente eu vi que até o ministro da saúde que o Bolsonaro trocou ele falou olha nós temos que devagar que esse negócio de flexibilização não é bem assim eu mesmo não quero apresentar ainda diretriz para não entusiasmar e não dar um resultado olha que até o governo federal Bolsonaro que eu já não acho que tem muito juízo está sendo até mais prudente do que o próprio governador Romeu Zema para concluir presidente olha a questão do auxílio aí do Bolsa Merenda viu o governo atende de maneira muito parcial o requerimento que fizemos no início da pandemia é importante possível que se estenda os demais alunos não está atendendo nem 50% dos alunos e tem recurso para isso verba carimbada que possa fazer esse tipo de atendimento então bem nós vamos continuar aqui à disposição de votar matérias fazer o bom debate fundamentado orientado pela questão científica médica espero que os colegas aqui que não sei por que começaram deliberadamente querer iniciar um ataque a partir dos trabalhadores reflitam antes de pensar e fazer o discurso aqui como tem sido feito obrigado Agostinho obrigado amigos boa tarde muito obrigado deputado Cristiano Silveira vamos ouvir agora deputada Beatriz Serqueira com a palavra por cinco minutos para o seu pronunciamento deputada Beatriz Serqueira presidente Agostinho boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares a toda a população que acompanha os trabalhos da Assembleia Legislativa e permita também cumprimentar o presidente do meu partido deputado Cristiano Silveira que trouxe elementos muito importantes no debate da conjuntura do passado do presente e a nossa responsabilidade com o futuro então parabéns presidente deputado Cristiano por trazer o debate no lugar que ele precisa ser feito quero inicialmente fazer um cumprimento através da SBPC e da Fiocruz que nessa semana realizam a marcha pela ciência marcha que começou em 2016 para fazer a disputa de opinião e a disputa inclusive nacional pela importância da ciência em 2019 nós acolhemos a marcha aí na Assembleia Legislativa com atividades este ano não pôde ser presencial mas há aí a organização de uma marcha virtual articulada pela nossa SBPC pela Fiocruz então através dessas duas entidades eu cumprimento parabenizo todas as instituições que fazem essa importante luta em defesa da ciência pesquisa no nosso estado segunda questão presidente quero lembrar que de acordo com informações que são públicas o governo de Minas tem mais de 530 milhões de reais que ele ainda não investiu que são recursos oriundos do Fundeb e eu quero aqui fazer um apelo não é justo não é correto as professoras aposentadas as diretoras de escola ficarem sem receber o 13º salário são quase 50 mil profissionais da educação nesta situação sem uma palavra do governo sem saber data sem saber quando receberá um direito que ele deveria ser sagrado então eu faço um apelo pela forma correta pela forma humana de tratamento das nossas servidoras da educação ao recurso vinculado da educação para que o governo do estado honre esse compromisso e faça o pagamento do 13º salário meu terceiro apelo presidente e demais colegas nós aprovamos no dia 1º de abril aquele grande projeto reunindo várias questões relacionadas a iniciativas e diretrizes em relação a pandemia uma das diretrizes que inclusive eu tive a oportunidade de ser autora de um projeto de lei é autorizando o governo do estado a fazer a negociação e a suspensão do pagamento dos consignados pode não fazer diferença para quem tem um alto salário mas para a vida cotidiana de uma professora de uma auxiliar de serviços de uma especialista faz muita diferença a suspensão neste momento do consignado que está ali descontando no seu contra-cheque infelizmente até o momento o governo do estado não fez a regulamentação necessária para fazer essa suspensão então eu trago esse assunto a pauta porque isso mexe com algumas centenas de milhares de trabalhadores o sistema financeiro lucra não perdeu lucro pode esperar a continuidade do pagamento dos empréstimos e é uma situação emergencial e portanto eu faço aí a lembrança da importância do governo do estado fazer a regulamentação para a suspensão do desconto dos consignados que já foi aprovado aí pela Assembleia Legislativa e para finalizar presidente eu quero deixar um alerta importante para enfrentar a pandemia e para fazer o aporte o auxílio aos estados municípios e distrito federal não é necessário atacar os serviços públicos nem os seus servidores não é necessário atacar a professora a enfermeira não é necessário atacar os servidores do meio ambiente não é necessário atacar ninguém mas na contramão disso o Senado aprovou sábado e hoje a Câmara dos Deputados discute o PLP 39 e dentro deste projeto está um artigo que retira e ataca frontalmente direitos dos servidores públicos completamente na contramão daquilo que a pandemia do coronavírus tem nos ensinado nós precisamos de serviços públicos de qualidade serviços públicos fortes servidores públicos à disposição para a prestação desses serviços à população então o que está sendo aprovado na Câmara é péssimo para os servidores e é péssimo para a população porque isso atinge o conjunto dos serviços públicos então eu faço um apelo à bancada federal que representa Minas Gerais na Câmara os deputados para que não coloque os servidores públicos nessa situação porque não é apenas a questão do congelamento do salário não é apenas isso já seria muito não concessão de reajustes até desconhecer todo esse tempo de trabalho dos servidores municipais e estaduais do Brasil inteiro para as discussões de direitos que eles já tenham adquiridos o auxílio aos estados e municípios é essencial mas não precisa atacar os serviços públicos esse é meu apelo presidente muito obrigada um forte abraço a todos nós e todos que podem fiquemos em casa os números de Minas Gerais em relação ao coronavírus são importantes e melhores do que os outros estados porque teve isolamento social porque tem medidas efetivas para que o vírus não se espalhe e ele não tem que fazer turismo pelo estado muito obrigado deputada Beatriz Serqueira só informo aos deputados que amanhã às 14 horas receberemos receberemos aqui o presidente da CEMIG senhor Reinaldo Pazanese Filho e às 15 horas teremos a participação da secretária Ana Maria Soares Valentim que é a secretária de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento também para trazer esclarecimentos a esta casa com a palavra deputada Marília Campos pelo prazo de 5 minutos para o seu pronunciamento ao vivo da sua querida cidade de contagem boa tarde presidente deputados deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse debate na Assembleia Legislativa presidente eu queria primeiro cumprimentar todos os deputados e deputadas que apresentaram os projetos que deverão ser votados na quinta-feira na pessoa da deputada Andréa de Jesus que apresenta um projeto que protege as mulheres que ampara as mulheres que estão em situação de violência doméstica e aproveitando o presidente para lembrar que o governador tem um prazo de 15 dias para sancionar os projetos seria importante que a gente sugerisse que não ficasse 15 dias para sancionar o projeto que antecipasse uma vez que as medidas são emergenciais e que se ele pudesse sancionar o mais rápido possível seria importante para proteger no caso dos projetos contra a violência doméstica para proteger as mulheres e garantir uma melhoria a tranquilidade das mulheres do nosso estado senhor presidente eu quero apresentar aqui uma reflexão se a gente andar pelas nossas cidades e a gente puder perceber a gente pode perceber as filas que estão na Caixa Econômica Federal para receber o auxílio de 600 reais e hoje eu vi pela imprensa que 96 milhões de pessoas se inscreveram para receber o auxílio de emergência e 46 milhões ficaram de fora porque tiveram seus CPFs indeferidos também na fila estão aqueles que fazem fizeram requerimento de aposentadoria de pensão de outros auxílios previdenciários e estão na fila para receber com atraso de até mais de um ano que as pessoas fizeram a solicitação no NSS tudo isso aí seria muito importante para que as pessoas pudessem sustentar esse isolamento social não só no Brasil mas no caso aqui no nosso estado onde a gente aprovou essa diretriz do isolamento social é importante ter emprego para manter o isolamento naqueles segmentos que mais precisam ser amparados e eu fico pensando aqui que a gente apresenta muitas reivindicações mas nós sabemos qual que é a situação do nosso estado eu sou da bancada de oposição e sei que o estado como foi dito aqui pelo secretário em audiência nós vamos acumular um déficit de 20 bilhões ou mais somente com a pandemia nós deixamos de receber 7,5 bilhões de reais nós estamos aqui reivindicamos reivindicando mais investimento para a saúde estamos aqui reivindicando mais políticas para amparar as pessoas mais fragilizadas e é como se o estado tivesse escolha mas não tem escolha ele precisa de mais recursos por isso eu pego um pouco da fala o deputado Bechic lembrou muito bem que na câmara dos deputados será votado um projeto que procura garantir compensação em função das perdas de ICMS mas senhor presidente senhores deputados de longe ele não repõe as perdas muito antes pelo contrário garante apenas parcialmente nós devemos ter aí em torno de 4 bilhões de compensação por uma perda de 7,5 bilhões então é importante que a Assembleia Legislativa senhor presidente ela pressione os deputados federais não sei inclusive se já votaram o projeto hoje mas o que de fato vai acontecer é que as grandes cidades que tem a maior arrecadação de ICMS e portanto a maior perda não terão a compensação devida para garantir os investimentos na saúde que tanto precisamos para garantir o tratamento e nem portanto recursos para garantir as políticas de proteção às pessoas mais fragilizadas então é por isso que eu proponho presidente que a gente organize algum nível de debate algum nível de sensibilização porque Minas só terá condição de garantir mais proteção aos mineiros se o governo federal bancar mais recursos para Minas Gerais portanto a postura do governador do estado tem que ser mais incisiva ele tem que cobrar mais do governo federal cobrar mais os deputados federais para que auxilie com mais recursos o estado de Minas Gerais para a gente garantir o isolamento social que é fundamental para proteger o cidadão e a cidadã de Minas Gerais são essas as minhas palavras senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas muito obrigado deputada Marília Campos vamos ouvir agora a deputada Leninha por um prazo de cinco minutos para o seu pronunciamento diretamente de Montes Claros deputada Leninha boa tarde presidente colegas os que nos acompanham aqui pelas redes sociais bom o que me traz nessa tarde são alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui mas eu não poderia presidente colegas também de mandar um abraço aí para o Cristiano nosso presidente os nossos parlamentares do PT que também ocupam cadeira nessa casa acho que tem duas questões importantes não é o que o Cristiano falou sobre a PEC nós não podemos esquecer isso foi votado em 2016 então nós estamos falando de um país que preferiu cortar recursos da saúde da educação da segurança da assistência social para investir em outros setores da sociedade então nós estamos falando de uma emenda constitucional que retirou recursos onde enfraquece a ação do Estado frente a os mais pobres um país tão desigual mas que retira do orçamento público recursos para acompanhar essa população segundo minha gente olha o PT foi golpeado em 2016 ou seja exatamente quatro anos nós estamos em abril o golpe que a presidenta sofreu foi em abril de 2016 quatro anos quatro anos que não estamos mais no governo e há quatro anos a gente vem então ouvindo somente as questões negativas mas sem evidenciar o quanto que nós fizemos não só para as que vivem na cidade inclusive no campo muitos programas que nós poderíamos gastar muito tempo enumerando esses programas aqui e que inclusive são programas que existem são bem avaliados até hoje então nós não podemos ficar ignorando as questões positivas que foram criadas no nosso governo e que perdura até hoje como bem lembrado pelo deputado Cristiano mas o que me trouxe nessa tarde presidente eu estava conversando com a Carla que preside o Corém e é impressionante impressionante nós já fizemos várias homenagens aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde guerreiros desde o médico ao porteiro quem lhe puxam quem faz a comida e de modo especial aos enfermeiros auxiliares técnicos da enfermagem impressionante como há muita denúncia sobre a ausência de EPIs sobre a qualidade desses EPIs inclusive é denúncia de que está tendo sorteio quem vai ter o EPI hoje para o trabalho e quem vai ficar sem esse EPI e para agravar essa situação um processo de discriminação contra os trabalhadores da saúde fiquei sabendo que um condomínio o enfermeiro teve que mudar nesse período de pandemia porque o condomínio era ocupado por muitos idosos e idosas e para evitar então segundo o síndico que houvesse uma contaminação nesse condomínio que o enfermeiro retirasse as coisas lá do apartamento e procurassem outro lugar para morar imagine imagine numa crise que a gente está vivendo um sofrimento mental que essas pessoas já sofrem nos hospitais em ter que selecionar quem dá o melhor atendimento e quem eles deixam morrer vamos dizer assim ainda ter que sofrer na sociedade um processo de discriminação que dói profundamente em todos nós e é por isso que nós estamos mais uma vez aqui para fazer a defesa dessa categoria tão importante semana que vem vai ser de fato é o dia internacional da enfermagem desde já a gente já antecipa mas a gente também queria dar boas notícias nesse dia internacional da enfermagem para os lutadores e lutadoras que nos ajudam nesse momento de crise uma outra coisa importante presidente que amanhã nós vamos ter aí o presidente o Reinaldo o presidente da CEMIG eu quero reforçar aqui na região como a gente está aqui a gente recebe muitas imagens de conta de energia que subiram 300% pessoas que pagavam 80, 90 reais tendo conta com 300 reais então é importante outros parlamentares aí já denunciaram isso né e nem é média que eles estão fazendo mais com as contas mas talvez é estipulando valores reais além disso é importante discutir um elemento que nós colocamos no nosso projetão que é de pelo menos nesse período de pandemia cuidar também dos pequenos empreendimentos principalmente aqueles que tem como a matéria-prima a energia né as cooperativas que tem freezer que tem câmera fria né recebendo suas contas e sem ter uma renda para poder pagar essas contas com ameaças de terem tudo aqueles que estocarem perdidos por conta do corte da energia elétrica então vai ser uma oportunidade importante amanhã a gente também cobrar da presidência da CEMIG como a gente disse decisões concretas para esse enfrentamento e por fim uma coisa que a gente lamenta profundamente nós recebemos da Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais hoje um pedido de apoio para uma vaquinha eletrônica e sabe para que que é a vaquinha? para comprar cestas básicas sabe por quê? porque infelizmente lá na CEDESI eles receberam somente 5 mil cestas básicas para atender todo o Estado de Minas Gerais imagine aqui no norte de Minas nós temos o povo chacriabá indígena o povo vazanteiro o povo quilombola o povo geraizeiro são as comunidades tradicionais que vivem nas comunidades rurais nesses territórios que inclusive vive com a suspensão das feiras e dos mercados não tem conseguido ter renda nenhuma então nós estamos falando de mais de 29 mil famílias aqui na região que foram cadastradas para receber cestas básicas e de forma eu entendo a dificuldade que a CEDESI pode ter mas anunciar 5 mil cestas básicas para o Estado inteiro isso para a gente significa falta de esforço ou de articulação em rede para ter um maior número de cestas básicas para atender essas populações tradicionais para finalizar deputada para finalizar Oi? tá e é para encerrar concordo com as reflexões que foram feitas com relação às compensações quais os critérios que foram utilizados e creio que nós da Casa podemos liderar um processo bastante robusto para pressionar o Governo Federal no sentido da garantir recursos para Minas Gerais um grande abraço e muito obrigada muito obrigado deputada Leninha a presidência comunica a Casa o falecimento no último final de semana do senhor Tibelindo Soares Rezende com importante atuação na vida partidária em Minas Gerais pai do deputado Federal Luiz Tibé que também como presidente de partido tem uma importante atuação partidária no Brasil inteiro portanto essa casa se solidariza ao deputado Luiz Tibé e toda a sua família nesse momento de dor da perda tão importante e significativa do senhor Tibelindo Soares Rezende recebemos também a comunicação do deputado Duarte Bechir do falecimento do senhor Mauro Noronha ex-prefeito do município de Jesuânia ocorrida no dia 3 de maio próximo passado em Jesuânia passamos agora a palavra ao deputado Donaldino Júnior pelo prazo de 5 minutos para seu pronunciamento senhor presidente boa tarde boa tarde a todos os deputados senhor presidente eu quero chamar atenção aí de todo o povo mineiro e do nosso parlamento a atenção em um momento tão sensível que nós estamos vivendo e a possibilidade aí de desvio de recursos públicos realizados realizados nos municípios e também de superfaturamento na compra de produtos e insumos aí essenciais no combate ao coronavírus o que eu quero dizer aqui não reporta apenas aos prefeitos e também aos outros escalões das prefeituras e também aos distribuidores aos fabricantes e e também aos vendedores desses insumos eu vou chamar atenção aqui a cidade de Juiz de Fora senhor presidente pagou é num litro de álcool líquido o valor de 30 reais e 30 centavos é num valor de um litro o que nós precisamos aí é assegurar que valores superfaturados como esse eu falo superfaturados assim aumentados como esse onde nós nos deparamos com esse mesmo produto em qualquer supermercado a nove reais fatos como esse tem que ser fiscalizados e tem que ser investigados da onde que veio esse aumento absurdo que a população está pagando nesses produtos nós temos que verificar se o erro foi do poder executivo se o erro foi do distribuidor ou se o erro foi do vendedor ou distribuidor se o erro foi do fabricante ou se o erro ou se tem alguma justificativa para o aumento assim abusivo dos produtos e insumos essenciais do combate ao coronavírus é um absurdo o que tem acontecido é é necessário a explicação volto a dizer juiz de fora por exemplo foi comprado aí no início da pandemia 10 mil litros de álcool a 30 reais cada litro cada litro é um valor absurdo é preciso investigar aonde está esse abuso com o recurso público nós já encaminhamos aí essas informações aí aos poderes de fiscalização mas é preciso ficarmos atentos e a população também ficar atenta com esse abuso outro fato que me chama a atenção senhor presidente e quero registrar aqui o meu repúdio a fala de um deputado de São Paulo deputado Alex Fontaine do partido novo de São Paulo não estou me relatando aqui ao partido mas estou mencionando aqui o partido que ele pertence quando ele em uma das suas falas relaciona aí relata as atividades dos bancários o deputado foi muito infeliz e com total desconhecimento do setor ele relata que os bancários eles são uma categoria a categoria de bancário é uma categoria privilegiada que os bancários trabalhariam apenas seis horas por dia que os bancários obrigam as pessoas os trabalhadores a procurar o banco apenas em horário de almoço total desconhecimento só para que esse deputado tenha conhecimento e que essa nota seja pública para todo o Brasil os bancários trabalham oito horas por dia a definição de abertura do banco às dez horas às dez às dezesseis horas não é decidida pelo bancário o bancário chega lá no horário e cumpre oito horas por dia o deputado fala que não tem mais contagem de dinheiro para encerrar nós já concluímos o nosso tempo da reunião peço a vossa excelência que encerre o seu pronunciamento só para encerrar senhor presidente e é importante fazer esse relato o deputado o deputado afirma que os bancários trabalham no ar-condicionado como se fosse isso aí um privilégio dos bancários todos os bancos senhor presidente para ter segurança do banco eles são fechados a única parte que é aberta do banco e o banco não aluga uma casa aberta é a frente então por isso que há necessidade do ar-condicionado como o deputado também trabalha no ar-condicionado então foi uma fala muito triste que denegriu uma categoria que é uma categoria muito importante para o Brasil a minha esposa é bancária há 27 anos e trabalha 8 horas por dia e não se ausentou um dia no período de pandemia e não se ausentou muito obrigado paz e não se ausentou a minha esposa e também da secretária de agricultura pecuária e abastecimento senhora Ana Maria Soares Valentim nos termos do edital de convocação já publicado levanta-se a reunião este foi o deputado agostinho patrocínio